Olá, nosso bate-papo de hoje é com Carone, Idalécio Carone Filho, jornalista, empresário do ramo de comunicação. Carone começa a dar os primeiros passos na vida pública quando assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura de Vila Velha. Carone, muito ligada a políticos tradicionais como João Calmon e também Gesso Camata, teve também um grande apoio do grande político capixaba Teodorico Ferraço. Idalécio, então, com essa ligação ao MDB, passa a projetar-se como candidato à Prefeitura de Vila Velha do MDB nas últimas eleições. Porém, o partido opta em não lançar candidato e apoia uma outra via. Idalécio, então, tenta viabilizar o partido Aliança, convidado pelo presidente da República, organizando o evento de assinatura no Estado do Espírito Santo. Porém, a não viabilidade do partido deixa o Carone no mercado político com uma interrogação. Seja bem-vindo, Carone. Nós vamos esclarecer agora quais serão os novos passos do nosso amigo Carone. Muito obrigado. Eu fico feliz da vida e satisfeito que o nosso amigo Paulo, Paulo Basco, está dando essa oportunidade para a gente, né? Bem, na nossa breve apresentação, nós colocamos que o senhor começa a dar os passos na vida pública e tinha pretensões até de ser candidato à majoritária na Prefeitura de Vila Velha. Mas aí houve questões partidárias, sua ligação com o MDB, depois o senhor migrou para a ligação com a Aliança. O senhor já tem, assim, o mercado político diz que o senhor realmente vem definitivamente como candidato. O senhor já tem definição? O senhor realmente é candidato? Vai passar para a vida pública? Já tem escolha do partido? Qual a decisão do Carone para 2022? Olha, eu pretendo agora, eu acho que, eu já ajudei muita gente aqui, já ajudei muito político, né? Eu fiz um plantador de horta, fiz a maneira de falar, ajudei a eleger um plantador de horta, deputado duas vezes, né? E foi uma decepção. Então, eu acho que, e tudo que você ajuda, eles depois que têm a caneta na mão, eles nem te ligam mais, não querem nem saber mais de você. E eu resolvi, agora há poucos dias eu estive com o governador, fui tomar um café com ele lá no palácio, falei, governador, eu vou entrar na política, governador, porque eu cansei de ajudar as pessoas, ter a caneta e depois que tem a caneta ignora a gente. Olha, eu sou um empresário, sou uma pessoa que tem um relacionamento político muito alto, muito grande em Brasília, em São Paulo, com empresários grandes. Então, eu sou uma pessoa que só vem agregar, só somar. E eles perdem muito essa oportunidade, parece que não quer, sabe? Eu acho que o político capixaba, ele tem que começar a mudar, a dar oportunidade às novas lideranças, né? Porque você vê que, você vê que não tem, nós não temos. Olha as lideranças do Espírito Santo. Agora mesmo eu fui, eu estava com tudo para ser candidato, ou a vice, ou candidata a prefeito em Vila Velha, fui traído, fui traído porque negociaram o meu partido, né? Infelizmente, negociaram o meu partido, eu não estou dizendo vendeu, porque aí eu tenho que provar, né? O dinheiro, mas negociou. Eu sou uma das poucas pessoas que estava preparado para ser o prefeito de Vila Velha. É, via-se que o senhor tinha até plano de governo e tal. Não, eu tinha um projeto de governo, eu tinha um projeto de governo e eu já tinha, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro eu quero mostrar o que eu fiz quando eu estive na prefeitura lá. Eu arranjei um investimento de 4 bilhões do Grupo Oportuno, a gente está fazendo um bairro novo em Vila Velha, depois do Bolevar ali, tem aquelas torres, ali está nascendo um bairro de 25 mil moradores, um bairro no molde dos Estados Unidos, com aquele comércio aberto, entendeu? Top, o negócio top. Briguei muito por aquilo. Eu lutei muito para botar iluminação no convento. Lutei muito para botar, porque dentro da prefeitura tinha gente que era contra, entendeu? Eu nunca vi isso. Esse posicionamento que o senhor nos coloca, o senhor como empresário, bem sucedido, há vários anos aqui no Espírito Santo, você vê a diferença, por exemplo, o Salim matar que foi para o governo Bolsonaro, tentando a questão das privatizações para desinchar a máquina, o Estado, você vê esse diferencial, o empresário encontra muito barreiras quando vai para a gestão pública, a burocracia, o senhor encontra isso? Não, eu encontro não, eles já ficam com medo. Se você é empresário, é uma pessoa inteligente e já não quer você lá. Foi o que aconteceu comigo em Vila Velha, porque se eu entro em Vila Velha, eu ia transformar a cidade. Por exemplo, eu já tinha contato com a maior empresa de dragagem do mundo, que ia fazer uma ilha, porque o mar está invadindo a ponta da fruta. Então a gente ia fazer uma ilha, já tinha arranjado um grupo que ia explorar essa ilha, ia fazer risote, barzinho, restaurante. Essa ilha ia ser um ponte turístico de Vila Velha, porque Vila Velha não tem nada, rapaz. A maioria dos empresários saíram de Vila Velha e estão na serra, entendeu? Então Vila Velha é uma cidade em decadência. Voltando então a esse tema da questão empresarial com a vida pública, Caroni, você foi frustrante esse tempo que você foi secretário de desenvolvimento, você que apresentou vários projetos, tal como essa ilha, que não foi compreendido, você acha que houve frustração? Você sai magoado de alguma coisa? Houve a ruptura com o Max Filho ruim? O que você pode dizer dessa experiência da vida pública na gestão e da questão diferencial do empresariamento? O Max pode até amanhã me ajudar, não sei. Não sei se vai ter prestígio para isso, porque eu acho que ele não foi humilde. Você quer ver uma coisa? Eu tive a Globo lá no sul do Espírito Santo durante 15 anos que eu dirigi, era minha, depois eu vendi para a Gazeta. Mas lá no sul do Estado eu ajudava, porque nós temos a obrigação, que a gente tem a imprensa, de botar as pessoas boas para dar mídia para elas, para poder a gente ter um nível bom de gente, nas administrações. Então veja bem, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa chegou uma vez, naquela época a Globo tinha 70% de audiência, era um negócio fantástico. Chegou um cara para mim, um empresário, e falou assim, rapaz, como é que você omite, não bota no ar que a delegacia está sem munição e sem combustível? Eu falei, rapaz, eu tenho obrigação de controlar isso, não por vontade própria, mas eu tenho que controlar, porque se eu boto uma matéria dessa no ar, os bandidos vão invadir a cidade, vai vir gente de fora roubar aqui. Eu fazia lá no sul do Estado, fazia não, eu ajudava a eleger, no universo de 30, eu ajudava a eleger 12, 15 prefeitos, porque são pessoas que me procuravam e eu ajudava, eram de nível, porque é muito importante, o povo, o nosso povo brasileiro, eu estou falando do modo geral, não é aqui no Espírito Santo, o nosso povo, ele tem que pensar, ele tem que analisar quem é que ele está votando, porque ele bota, por exemplo, eu representei o presidente aqui, eu fiquei muito orgulhoso porque eu fui escolhido, eu não fui lá pedir o presidente para representá-lo aqui, não, eu fui escolhido porque eu tenho conhecidos em volta do presidente, eu tenho amigos em volta do presidente, isso não quer dizer que eu sou o presidente, que eu sou... Não, eu fiquei muito orgulhoso porque eu representei o presidente da República, se ele é contra, a favor de vacina, isso aí é problema dele lá, eu não tenho. Eu fiz a festa, fiz o lançamento do partido dele, a Aliança, foi um sucesso, 2.500 pessoas lá no centro de convenções, aí assustou os políticos. Esses tradicionais que enganam o povo do Espírito Santo, entendeu? Eles enganam o povo do Espírito Santo. Tem que mudar isso, rapaz. Chega, nós precisamos de novas lideranças. Perfeitamente. Então o senhor se coloca como um novo nome, um nome para a renovação da política capixaba. Mas o senhor já define que o senhor é pré-candidato à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional? O senhor tem já projeto para isso? Não, eu tenho o pé no chão, né? Eu posso ser candidato, estou vendo, estou analisando, entendeu? Estou me preparando para uma coisa, né? Uma coisa eu não serei candidato a governador, né? Eu estou formando um grupo político, estou analisando. Agora uma coisa eu vou dizer, você é político, eu vou ter a caneta, eu preciso ter a caneta para mostrar a vocês como é que trabalha. Depois daquele lançamento do Aliança aqui, que foi um sucesso, graças a Deus, botei o presidente no telão para falar com a senhora de 105 anos, depois daquele sucesso, entendeu? O político ficou preocupado comigo. Só que eu não quero espaço de ninguém, eu não quero carreira política. Eu só quero a oportunidade de fazer, em quatro anos, fazer aquilo que muita gente está lá e não faz. Caroni, você cita esse trabalho na área de comunicação, que realmente era muito importante, ainda é muito importante, na construção da imagem, do candidato, etc. Isso construiu, de certa maneira, um capital político, mesmo o senhor não tendo o mandato. você vê que esse capital político, esses prefeitos que o senhor sempre apoiou, tendem a estar com o senhor nessa caminhada nova? Olha, eu sinto que sim, né? Eu deixei um relacionamento muito bom, muito amplo. Vou fazer um trabalho, a partir de maio eu vou correr o estado todo, entendeu? Eu acho que vou mostrar meu projeto, minha vontade, e eles procuram saber quem fui eu, quem sou eu, se eu já representei alguma coisa para as nossas comunidades, entendeu? Você sabe por que eu saí da prefeitura, em Vila Velha? Eu saí num ato irresponsável, do cidadão lá, porque eu estava trabalhando para botar o teleférico no convento. Então, você vê o seguinte, arranjei um investidor, porque o problema é arranjar um investidor, 4 milhões de euros, quase 30 milhões de reais, se não der 30, milhões de reais, arranjei um investidor. O cara me ligava toda semana, e não deixaram botar. Não deixaram, sabe por quê? Porque a ideia de botar o teleférico ali foi do Jorge Anderson, que foi prefeito de Vila Velha, há muitos anos atrás. Isso criou ciúme, entendeu? Eu nunca vi negócio de homem, ter ciúme, nunca vi isso, entendeu? Ciúme é para bicha, para mulher, entendeu? Eu nasci na Glória, ali em Vila Velha, eu fui criado ali, desde garotinho, conheço aquilo tudo, conheço Vila Velha, da época que meu pai e minha família paravam um carro, que era um furgão, marca internacional, parava em frente marista, que não tinha marista ainda, e a gente atravessava um portilhão, onde é que tem o McDonald's ali, e tinha pé para a praia, tinha um caminhinho, tinha pé para a praia, e não tomava banho ali, onde é que é o Gurussá, porque ali era arrebentação que chamava. Tinha que andar mais um pedação até lá na sereia. Passava o dia, levava comida, passava o dia, voltava para casa, entendeu? E eu ia de bonde, para casa, vinha a vitória de bonde, atravessava nos barcos. Então, eu vivi uma época que Deus está me dando a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas o que mais me chocou em Vila Velha foi não ter colocado o teleférico, viu? Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. O teleférico... O advento turístico para a cidade. Nossa. Como as pessoas iam trazer gente do Sul, do Norte, passar o dia em Vila Velha, iam movimentar dinheiro, pousada, hotel, restaurante, bar, porque eles iam trazer, para trazer os filhos, para andar no teleférico, porque o projeto é lindo, viu? Tem mais algum projeto, além desse, do teleférico da ilha, que é inovador? Tem alguma coisa que... Não, eu tinha acertado lá em Brasília, eu ia trazer 5 mil casas. Minha casa e minha vida aí, eu ia trazer 5 mil casas. Estava acertado lá, tá? Para trazer para cá. Já tinha local definido? Não, não. Local não, tinha que ver depois, né? Entendeu? A sua questão empresarial com Brasília, facilitou muito essa sugestão? Não, eu moro 25 anos em Brasília. Moro lá e aqui, né? Então, esses 25 anos lá, deu para criar um relacionamento muito amplo, né? Entendeu? Eu, muito antes de muita gente aqui, eu fico sabendo o que vai acontecer, né? Claro. Nós estamos num momento perigoso, viu? É verdade. Eu não posso falar. Não, mas é verdade. Estamos num momento muito perigoso. Você acha que pode acontecer algo de transformador, na questão democrática no país? É. É porque esses caras são tudo irresponsáveis, né, rapaz? Cada um tem que tomar conta do seu território, né? Fica entrando no território dos outros, dá problema, né? Caroni, o presidente Bolsonaro tem se manifestado em migrar para um partido pequeno, chamado, que é o PMB, Partido da Mulher Brasileira, que iria se transformar em partido do meu Brasil. O senhor que fez esse evento, que já mostrou orgulho de ter sido escolhido para a gestão do Aliança, vê a possibilidade de ir para o partido que também tem o presidente? É a linha ideológica do conservadorismo? O senhor vê assim? Ou já tem outras vertentes? Por exemplo, o Avante também lhe agrada? Eu tenho uma simpatia, o Paulo é uma pessoa adorável, sabe? É uma pessoa que, eu acredito... O Paulo Barça, presidente do partido do Espírito Santo. É, o Paulo Barça, presidente aqui do movimento, presidente do partido. O Paulo já me convidou para ir para o partido. Aí, coincidentemente, o Bolsonaro está podendo ir para lá, está estudando para ir para lá. Mas eu já pensei em ir para lá antes, né? Porque o partido que eu estou é complicado, viu? Complicado. O Baleia, o presidente nacional do MDB, ele abandonou o Espírito Santo, largou isso aqui de qualquer jeito, entendeu? Não teve um carinho, ele não respeitou João Calmon, não respeitou Gerson Camargo, Rita Camargo. Ele não respeitou esse pessoal, entendeu? E eu não fico em partido assim, não, rapaz. Está doido? Fico, não. A Rose veio para ir, a senadora, assumiu e tal. Até hoje não fez uma reunião com a gente. Então, ela fica um partido, eu não quero saber de partido, entendeu? Vamos fazer votos para que o senhor defina esse partido o quanto antes, para que a sua campanha deslanche, já que o senhor é pré-candidato. A gente tem muita condição de ajudar o Espírito Santo, né? Olha, uns anos atrás, eu não vou citar nome, eu cheguei para um senador e falei assim, olha, eu tenho um grupo aí que quer fazer um estaleiro. Vai dar uns dois mil, fora as indústrias que eu ia trazer para cá, ia trazer uma indústria de painel solar, ia gerar dois mil empregos. Ia trazer, se a gente transformasse o lixo em hidrogênio, eles iam trazer uma fábrica de ônibus, a hidrogênio para Vila Velha, também na faixa de dois mil. E a única coisa que eu exigi deles, que 90% do funcionário tinha que ser de Vila Velha, entendeu? Eu exigi isso deles, acertaram tudo direitinho. Mas os caras lá da prefeitura achavam que eu era doido. Os caras tinham uma cabeça desse tamanzinho, não cabe nem na mão. Não cabe nem na mão, cabeça de, não vou falar não. Falar não porque eu não quero problema, entendeu? Mas não pensa, não raciocina, né? O padre me derrubou. O Max usou o padre para me derrubar. Não é o padre me derrubou. O Max usou o padre para me tirar da prefeitura. Então, fez uma carta falsa do padre, entendeu? Fiz uma carta. Só que ele se deu mal comigo. Porque eu também tenho relacionamento no Vaticano. Eu denunciei o padre, denunciei o padre no Vaticano, que ele interferiu na administração pública. E não pode, a igreja não permite isso. Então, eu denunciei, mandei a carta, mandei a reportagem que saiu na tribuna aqui, uma página. Entendeu? Eu protocolei lá na... Pode não dar em nada, não vou nem mais... Eu coloquei lá. A gente soube dessa questão da igreja católica ali em Vila Velha, mas ouve do senhor a ruptura com a instituição da igreja. Não, não. Eu sou católico, rapaz. Sou católico. Você sabe que é um dos maiores amigos meus? Padre Jonas. Você já ouviu falar do Padre Jonas? Padre Jonas, que é o homem da Canção Nova. Meu amigo pessoal, eu estou nas orações dele. Ninguém mais ajudou a Canção Nova do que eu. O senhor no ramo de comunicação? É, de comunicação, eu arranjei mais de 200 retramissoras para ele no Brasil, Canção Nova. Então, eu tenho um amigo. Eu não tenho problema com a igreja. Eu tenho problema com o padre, que tratou uma coisa comigo e não fez. Ele tratou comigo de que se eu fizesse a iluminação no convento, entendeu? Ele via com bons olhos antes de botar o teleférico. E na hora H, a tribuna me procurou, eu falei, não, vai ouvir o padre, porque eles mudam de cabeça, né? Chegou lá, o padre estava contra. E aí eu falei para o prefeito lá, eu falei, ó, eu vou cuidar do padre, hein? O padre não honrou comigo. Não, eu trato isso, não sei o quê. Aí o prefeito estava doido para eu sair de lá, né? Porque eu acho que era ciúme, né? Porque é uma brincadeira, é uma brincadeira. Esse país nosso é uma brincadeira, infelizmente. Esse estado nosso, ele é muito importante que eu falei lá atrás com você, hein? Olha, cada político, cada político do Espírito Santo, olha de onde ele nasceu. É Bahia, é Minas, daqui são poucos, muito poucos. Aí o que acontece? O cara vem de lá com a mentalidade da Bahia. Aqui nós não somos baianos, nós não somos mineiros, entendeu? Apesar que eu tenho muitos amigos mineiros. Nós não somos mineiros, aqui é outra coisa. Aqui nós temos que viver aquilo que a gente vive aqui no dia a dia, a gente conhece, entendeu? Então está faltando liderança. Eu vou me colocar. Eu não quero ser líder absoluto, mas eu quero fazer parte desse grupo de nova liderança. Aqui tem muqueque sem leite de coco. Pois é. Essa é boa. Está certo, Carolina. Eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado. Ela não vai ter um líder ainda não. Eu espero que o senhor defina o quanto antes a questão partidária. E faço votos nessa nova caminhada pública que o senhor tem a contribuir para o Estado do Espírito Santo. E vejo com bons olhos essa questão da naturalidade capixada. É, eu vou me preparar. Já estou me preparando. Eu não sei o que eu vou ser candidato. Então, estamos estudando, estamos formando um grupo. E esse grupo nós vamos... Vou fazer o que os outros não fazem. Eu vou ouvir muito o grupo. Vou fazer o que ninguém faz. Eu duvido o político chegar e ouvir o grupo. Ele ouve o grupo, vai lá e faz o que ele pensou. O grupo, ó. Mas eu vou ouvir o grupo. Por quê? O grupo é que vive o dia a dia. De Vitória, de Vila Velha, de Cachoeiro, que está no meu coração. Marataísa e Itapimirim. Entendeu? São lugares que estão no meu coração. Para finalizar, o senhor que tem um grande apreço com o deputado Teodorico Ferraço. Ferraço foi o meu segundo pai. O senhor vê ele caminhando nessa nova trajetória? Ferraço só sai da política depois que morrer. Eu não vejo. E para mim, eu não quero aqui desfazer de ninguém. Para mim, é o maior político do Espírito Santo. Para mim, é o maior político do Espírito Santo. Tem que tirar o chapéu para ele. Porque ele é danado. Ele está aí, ó. O Antônio que está morrendo aí de doença. Está morrendo porque está velho. Está capegando e ele está firme ali, ó. Com saúde, disposto. Entendeu? A Rádio Cidade aqui, fui eu e Ferraço que montamos em Vila Velha, na época, né? Então, a gente teve uma participação muito grande na área de comunicação. Principalmente no Sul, né? Mas a comunicação está mudando muito. Está mudando muito. E mais do que eu tinha a obrigação de saber, e eu sei, porque eu convivo com gente que é empresário no Brasil inteiro, né? Então, eu aprendo com eles. Entendeu? Perfeitamente, Carol. Então, já citando o Sérgio Sampaio, nós aguardamos e a população capixaba aguardo que você coloque o bloco na rua. Obrigado, eu quero agradecer o Paulo. O Paulo é uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito. O Paulo é fantástico. Eu quero agradecer essa oportunidade sua e também de estar participando aqui. E eu vou voltar aqui mais vezes, se Deus quiser. Será uma honra. Mostrar meus projetos. Perfeitamente. Mostrar minhas coisas. Se o povo entender que eu posso ter oportunidade, que bom, né? Então, eu vou poder fazer aquilo que eu estou tentando fazer há muito tempo e não consigo. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Um abraço.